Hoje você vai aprender a fazer esse sabão super transparente, tá? Que você pode fazer pra lavar roupa ou pra detergente, super fácil de fazer, com sabão em pó, isso mesmo. Então, já curta o vídeo, compartilha com seus amigos e se você tá chegando agora, já se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade toda vez que tiver vídeo novo. Então, bora pra receita de hoje. Bom, gente, pra receita de hoje, ela é extremamente fácil. Vou pegar aqui o sabão em pó caseiro que eu fiz, tá? Vou deixar o link dele no final do vídeo, nos cards ou na tela final do vídeo. Vou colocar ele todinho aqui. Aqui eu tenho 500 gramas de sabão em pó, tá? E agora eu vou colocar água fervendo. Vou ensinar um truque aqui pra vocês. Como tem tempo que eu fiz essa receita e também não quis voltar na receita pra saber a quantidade certa que eu tenho que colocar de álcool, eu quis fazer as cegas aqui junto com vocês pra mostrar esse truque pra vocês. Bernardo, tem um sabão em pó aqui, mas eu não me lembro o quanto de álcool eu preciso colocar, porque eu não coloquei álcool no sabão em pó, porque não leva. Então, pra você transformar em sabão líquido, você vai precisar colocar álcool, porque ele precisa ficar transparente. Então, você vai colocar álcool aos pouquinhos e misturando. Aí, praticamente, eu coloquei uns 500 ml de álcool até ele ficar transparente, tá? Não pare de colocar o álcool até ele ficar transparente. Essa parte, eu não vou nem pular, nem acelerar, pra vocês verem a diferença que ele vai tomando, tá? A cor que vai mudando daquele branco que parecia o que tá talhado depois da água quente vai começar a ficar transparente, tá? Só por conta do álcool. Pronto, já foi o álcool todo. Vou misturar muito bem, ele já ficou transparente, só tá meio turvo assim, porque eu tô misturando bem. Vou colocar mais de 2 litros de água pra ferver e vou adicionar na nossa receita. Coloquei mais de 2 litros pra ferver e olha isso, como ele já ficou transparente, só dele ficar parado, tá? Gente, essa receita, poucos ingredientes, só sabão em pó, água. Acabou. Não tem mistério nenhum, tá? Sabão em pó, água e o álcool, tá? Praticamente a 2 ingredientes, porque a água geralmente eu não conto, porque é água, né? Não tem o que colocar em todo o sabão onde a gente coloca a água. Agora eu tô misturando muito bem, pra acabar de diluir alguns gruminhos do sabão em pó que ficou, tá? Não para de misturar até praticamente todos os gruminhos se dissolverem. Se ficar um gruminho ou outro, não tem problema, que depois, no tempo de descanso dele, ele vai diluindo sozinho. Show? Vou misturar muito bem, ele já deu uma engrossada mesmo fervendo. E vou começar a colocar água em temperatura ambiente. Agora, na hora que você for colocar água em temperatura ambiente, Se a água da sua bica estiver saindo muito fria, você pega a água do chuveiro, uma água morna, tá? Pra você baixar a temperatura dele aos poucos. Porque caso aconteça algum choque térmico aí nessa receita, pode ser que ela talhe. Então é sempre água aos pouquinhos, misturando até descer a temperatura. Chegou numa temperatura que você consiga colocar o dedo na receita praticamente, Você já pode colocar água normal, até água gelada mesmo da bica, que não tem mais perigo de talhar. Show? Agora eu estou colocando aqui os 3 litros de água, tá? Olha o pouquinho que eu estou colocando, tá gente? Bem aos pouquinhos e sem parar de misturar, tá? Pra não dar esse choque térmico. Vai colocando e vai misturando. Essa parte eu vou dar uma acelerada pra não ficar chato pra vocês, tá? Mas vocês reparem muito bem como ele vai engrossar. Gente, não tem mistério nenhum essa receita. Só colocar 3 litros. Aí eu vou e coloco mais 3 litros de água e sempre misturando, tá? Olha como ele já engrossou. Só tá com bastante espuma por cima. Vou colocar mais 3 litros. Ao total foram 6 litros de água em temperatura ambiente e 4 litros de água fervendo. Agora depois de misturar muito bem, tá? Essa espuma toda por cima, que já já ela vai sair. Vou pegar minha fitinha de pH e vou medir. Como esse sabão em pó já está aqui há mais de um mês, o pH já deve estar regulado. Eu só vou confirmar com a fitinha, tá? Vou pegar a fitinha, vou mergulhar aqui no meu sabão e vai sair verdinha. Um verde claro que eu com certeza já sabia que ia estar assim. Tá vendo? Ó, um verde bem clarinho. Já tá pronto pra usar. Pode usar no mesmo dia. Agora vou deixar descansar. Pra descansar, eu vou borrifar álcool por cima pra tirar essa espuma, tá? Borrifa bastante álcool por cima e deixa ele descansando. Depois que ele esfriar totalmente, depois de 1 hora, 2 horas, você volta e vê como é que ficou. Eu vou mostrar pra vocês como o meu ficou. Ficou lindo. Depois de 2 horas, gente, olha só. Eu quero pegar aqui de lado pra mostrar a transparência pra vocês. Olha isso aqui, como ficou transparente. Parece que não é sabão, tá vendo? Mas é sabão sim. Agora eu vou mostrar por cima. Olha a transparência dele, dá pra ver o fundo. E agora, olha eu levantando. Gente, ficou incrível. Aí se você quiser colocar corante, essência, do que você quiser, pode colocar. Ou se quiser usar assim mesmo, pode usar, tá? Fica perfeito. Se você gostou do vídeo, já curta, comente, compartilhe que isso ajuda muito o canal a crescer. Deixa aqui nos comentários pelo menos um coraçãozinho pra que o YouTube entenda que você gostou da receita. E pra ele mostrar outras receitas minhas do canal, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo rápido. Mas valeu super a pena. Lembrando também que nosso curso Sabão Caseiro Lucrativo tem promoção, tá? 50% de desconto. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado pra você adquirir o curso com esse descontão. E aprender a fazer diversos sabões, tá? Vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.